O governo português, a cara que apoia a política, reforma, setor de justiça e a Timor-Leste. Primeiro-ministro, Cairela Sanana Guzmão, sexta-nésimo, visita a Ministra de Justiça de Portugal, a Rita Alarsão Judici e a Palácio Governo, obviamente em Leutã, a relação bilateral entre Timor-Leste e o Portugal. Durante o encontro, se foi governo o governante português, coelhamos com a política, reforma, setor de justiça e Timor-Leste, o se foi governo aprecia o governo português, também a cara que apoia a política referente. Senhora Ministra de Justiça de Portugal, doutora Rita, Primeira vez, Maquita aprecia-me o membro do governo, o se Portugal não ia mais, se não me afundava como é que sai novo governo em Portugal não vai. Mas, até tudo, o que é que Portugal ia timor, ia ser nefua, e saída dele, Maquita precisa, a cara, a cara, a cooperação, sem mais no fato de não ser em Portugal. Mas, eu me colhi ali o Conobar, reforma e justiça, mas, mais, para o apoio, e tinha sido a mover a saia do seguro, a noite de dia, a quere, mas, então, ainda tempo, ainda que ainda havia justiça, ainda que eu tenho tomada enquanto, a justiça, a justiça, a luta da justiça, a justiça, Senhora informa que a gente visitou a Ministra de Justiça de Portugal, ou só que eu acordo com a reforma setor de justiça, mas, se disse que realiza também a questão do jornal. Não, ainda tempo com a Ministra de Justiça de Timor-Leste, Sergio Ornei, e só que eu acordo com a justiça de Portugal. Lá consegue assinar acordo de Ruma, ministro Seba Tofarena vai para assinar a rede de documentos, você nem outro. Também ia acordo, ia e tinha plano da reforma de justiça, ia dimensão rua, ida, médio, longo prazo. Eu vou dizer que jovem Sira vai estudar direito, eu vou fazer testes e aturir o Sira. E curto prazo pode ajudar a lutar, juízes, procuradores, defensores públicos e advogados Sira. Ministra da Justiça de Portugal, sinto-me honrado de uma bela visita a Timor-Leste, não há só o maluco ao primeiro-ministro Cairada Xanana Guzmão, por que a metem amizade entre Rairoa? Estou aqui, quero agradecer ao senhor primeiro-ministro Xanana Guzmão pela recepção, a todos. É uma grande honra estar aqui em Timor e estar também num momento em que se celebra uns 500 anos do nascimento de Luís de Camões, um poeta que também exprime e é o sinal da língua portuguesa, que é embora esteja... Vamos ter que fazer mais investimento na língua portuguesa, porque é uma forma de também sermos mais próximos, mais irmãos. Antes de primeiro-ministro Cairada Xanana Guzmão, Lihusi Despaiso, Número Tolo, para PMI, para Oitavo, para Rengro Rono Sintolo, com a criação de Grupo Trabalho e Reforma do Sector Justiça, no nome é ex-Ministro Justiça, Lucia Lobato, que é coordenadora da Grupo Referência. Agustinio Da Costa, Marito Da Costa, ZMN. Agustinio Da Costa, Marito Da Costa, Marito Da Costa, Marito Da Costa... ...